Ah, é? É uma delícia. Ah, é um tamanho de bebê. Um tambor. Olha, filha. Legal, falou? Ela viu o caminho. Ah, tá. Ela adorou. Deixa eu ver as roupas do Beira, eu não vi a filha. Ah, que legal. Ah, tá aí o João. Obrigada, gente. Tá bravo? Tá funcionando, é legal. Não, por ver se está aí. Mas não deu. O outro até se for ver. É, só. É, só. É, só. Ó, amém. Então, vai. Olha só. Olha só. Pois vai. Olha que coisa linda. E aí, muito bom? Muito legal pra vocês. Que é o sol. Porque ela comprou o mesmo. Esse aqui é da... Nós estamos aqui em Curitiba, na casa da avó da Ju. Em Curitiba, na casa da avó da Ju. Esse aqui é da tia aí, ó. Não, é, vamos dia 26 só, depois de amanhã. É, é. Vamos fazer a mãe da Ju, aí daqui a pouco a gente vai lá pra casa da família do pai dela. É duas turmas aqui. Nossa, que avalanche. Só agora? E agora vai começar a cantar? Ah, é? Perdi a chegada depois? Foi para os cílios. Mas por que vocês foram tão tarde? Por que vocês foram tão tarde? Oi. Oi. Por que vocês foram tão tarde? Nossa, quanta coisa, só coisa linda. Ah, eu ia fazer um negócio, só. Vamos lá, pai. Vê. Meu pai, Lu. Ah, é? Já tem lá, tem um lugar aqui, isso. Ó. Olha, ó. Ficou lá no meu guarda-borra. Tem tesoura aqui em seu pé. Ah, ele precisa de tesoura. Não, já deu. E a boneta da vó Cove? Ainda não tem o carrinho, ó, a boneta. É, eu queria um... Esse aqui é ele que deu. Que lindo! Vamos abrir o carrinho. A Luísa foi a esposa. A Luísa? E já deram o Zé Ana, né? É. Ela tinha a vontade. Eles ligaram, mas eu não tinha chegado. Deixa um abraço pra todos. Ah, a boneta da vó Covem? É. Eu adorei todas as outras. Isso aí não entrava. É. Vamos ver. Eu quero que ainda sirva depois do matal. Vem, vem. Olha que as minhas mãos estão no velho, mas tem muito surpresa que Deus pode. Então, olha lá. Me dá pra olhar. Eu só tenho sócio. Opa! Não cheio, não? Eu quero uma sócia chamada Isabela. Opa! Sem brigar. O que o João Pedro falou que você não ia gostar? Que era uma blusa? Não, ele me deu uma blusa, sabe que ele disse que eu não usei, mas é uma blusa sem mãos. Agora é de escritura. Ah, amor, tem o jeito da mão de pagar o fim, hein? Não, no fim. Ele disse que nunca mais vai me dar nada. Ah! Eu vou me arrumar guardar a roupa. Ó. Não está aí? A minha é de a caixão. Não, se eu fizer a minha é de a caixão. Você tem que ir pra 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 mim. Vou ter que pôr o Léo, assim, será? Agora, olha aqui, ó. Os três dias que eu vou ficar. Esse aqui é o que está. Esse aqui é o que está. O da zona está aqui. Aqui, ó.